Fala galera, eu sou o Brânia Mariano e bem-vindos para o meu acampamento. A gente tá tendo que acampar, eu não sei se vocês viram o vídeo aí, mas... A gente teve que montar nossa barraca no meio do nada, porque o nosso carro estragou. A gente tá aqui sobrevivendo, não sei nem como, de uma forma totalmente primitiva. Tô brincando. A gente já tava levando algumas coisas pra fazenda do pai da Marina, que a gente ia armar uma barraca lá e tudo mais, e tentar fingir que a gente tava naqueles programas... Sabe aqueles programas do Discovery? Aqueles programas que as galera sobrevivem na floresta. A gente tava tentando. Querendo ou não, a gente ia sobreviver num sítiozinho, né? É, mas isso aqui a gente não tá tendo muita opção, não. A galera já tá toda aqui, ó, montada no acampamento. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ter que tomar um banho e trocar de roupa, né? Mas, por enquanto, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Ali é o nosso fogão, tá? Inclusive, o que vocês tão fazendo ali? É, tá precisando de lenha, viu, gente? Acho que eles tão fazendo ovo, gente. Aqui é onde a gente acendeu a fogueirinha antes da noite, pra esquentar a gente, né? Obviamente. E aqui é onde a gente vai acender a outra fogueira. Por que que a gente vai acender aqui? Porque sim. É um lugar que a gente escolheu, né? É, a gente achou um lugar bonito. Exatamente. Tinha o ovo podre, inclusive, a gente jogou ele lá no meio, ó. Pra ver o que que acontece depois, quando a fogueira tiver. Eu acho que ele vai cozinhar lá dentro. Cozinhar? Cozinhar. Cozinhar não existe. Eu acho que não existe, não. Cozinhar não existe. Olha só, a gente teve uma companhia. Animal de estimação. Essa cachorrinha linda chegou aqui, e aí ela chegou, inclusive, chorando, não era, Marina? Foi. Ela chegou bem magrinha e chorando, assim. Eu acho que ela vive por aí no mato. E aí ela veio pra cá, e a gente achou que ela tava com fome, né? Inclusive, olha só o que a gente deu pra ela. Vem cá. A gente colocou esse pedaço de papelão, botamos um bolo de arroz e mandiocas cozidinhas que a gente tava comendo no almoço. Demos pra ela comer. Ela não comeu tudo, mas aí ela já comeu e deitou aqui junto com a gente, ó. Pra dormir. Agora ela tá fazendo aquela cesta, né? Que faz depois do almoço. É, agora ela tá descansando. Linda. Inclusive, água, a gente ia dar água pra ela, mas a gente chegou na conclusão que ela tem bastante água pra beber. Ela já deve tomar água dali, né? Comida é que eu não sei se ela consegue pegar fácil. Isso aqui, galera, olha só. A gente encontrou e tamo pensando, inclusive, em usar isso aqui pra ver se a gente chega do outro lado e consegue sinal de telefone. Porque não tem sinal em lugar nenhum aqui. A gente já andou nessa costa toda pra lá, pra lá, não achamos sinal. Então o único jeito de achar sinal agora é lá do outro lado. O carro não funciona, tá servindo de depósito. A Natália, eu não sei... Fica só passeando, olha lá, ó. Olha lá. O que você tá fazendo aí, meu bem? Tô procurando lenha. Ah, ela tá procurando lenha. Isso é ótimo. Porque a gente tá pegando os gravetos que a gente encontra no chão, igual aqueles ali secos, e tavam colocando pra fazer os fogos, né? Quando acabar também já era. De noite aqui fica tão escuro, gente. Já era. Olha isso aqui também, olha. Isso aqui é um fogão rústico que a gente fez. Olha só. Já fizemos muita coisa aqui. A gente põe a grelha que a gente tem aqui em cima, e a gente faz as carnes e tudo mais. Alguns peixinhos que a gente encontra também dá pra fazer aqui. Isso aqui é a chaminé, onde sai a fumaça do fogo normal. Ficou bem legal. Isso aqui acho que ficou bem útil, né, Marina? Ficou. Ai, a comida aí ficou uma delícia. Esse é o nosso acampamento. Você acordou, menina, princesa? Ela acordou, Nina. Qual nome a gente vai dar pra ela? Olha como ela tava magrinha. Princesa, né? Ah, de princesa. Princesa é um bom nome? Não pode ser princesa. Né, princesa? Seu volume é linda. Vem cá, come mais um pouquinho. Ela nem quer mais. Ela já comeu tanto. Acho que ela nunca comeu tanto na vida. Comida da tia Rafa é boa? Tá comendo? Tá comendo. É uma delícia, né, princesa, da comida? É, acho que ela gostou da sua comida, Rafa. E o tempero, tá gostoso? Eu acho que sim, porque ela tá lambendo. Ela tá só lambendo. Pois é, eu não sei por que ela não tá comendo tudo. O arroz ela comeu bastante, mas ela deixou esse restinho aí. Bom, só porque a mandioca e o fio aqui fiz? Princesa, você tem que comer, porque senão as formigas vão comer a comida inteira. Enfim, a gente não sabia quanto de comida coloca pra ela. Colocamos isso e tá dando mais. Ó, ela tá comendo de novo. Ah, aí, ó. Limpando o prato, é assim que eu gosto. O problema é quando a gente foi embora. Eu, se fosse por mim, eu levava ela, mas não tem espaço pra ela. Você já tem dois cachorros, Brenner. Vamos fazer o seguinte? Qualquer coisa a gente volta aqui e leva ela só pra arrumar um dono pra ela. A gente podia era tentar consertar esse carro também, né? Porque você tem alguma ideia de mecânica? Eu não tenho ideia nenhuma. A Rafa já tentou. Eu acho que mais uma vez vai sobrar pra mim, né? A Rafa já tentou, abriu o capu. Não conseguiu achar lugar nenhum que tá com defeito. Será que se lavar ele funciona? Eu não sei se a bateria... É, ele tá bem sujo, né? Talvez seja culpa da sujeira, né? Seu pai tá demorando pra vir buscar a gente, viu? Eu acho que meu pai não vai achar a gente. Ah, mas não tem nem como soltar um sinalizador, fazer um... Ó, a gente tem um negócio de fumaça. É mesmo, negócio de fumaça. Quer acender? Tem que ser de noite, eu acho. Eu acho que sai muita fumaça. Tá ali no carro, no banco de trás, vamos acender. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, então, tamo aqui com o sinalizador. É só um bastãozinho de fumaça, inofensivo. Eu acho que deu certo. Ó, sai bastante fumaça, hein? É. É um belo sinalizador, né? Esse ou esse, help! Já acabou? Acho que já acabou. Não deu certo, eu acho que melhor a gente acender aquela... Aquilo ali depois e colocar algumas coisas que dão uma fumaça. Eu acho que se coloca folha verde dá fumaça, não. Boa. Aí pode ser que seu pai encontre a gente. Vamos ver o que a gente faz aqui. Trocar de roupa também, né? Tomar um banho, trocar de roupa e daqui a pouco a gente volta com vocês. Acho que a gente tá sendo invadido por esses animais selvagens aí, ó. Olha isso, os cavalos estavam vindo pra cá. Agora que a gente tá indo na direção deles, eles estão saindo. Amor, arreda pra trás. Eu acho que esses cavalos são selvagens. Lógico que são. Eles apareceram do nada. Caraca. Não é perigo vocês darem coisa na gente, não? Ou se chegar perto, eu acho que é melhor manter distância, né? Qualquer coisa, acho que é melhor a gente entrar na barraca. Qualquer coisa, a gente entra na barraca e fecha tudo. Ou então dentro do carro. Ou então dentro do carro. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.